Preciso que a semana passe logo Pra eu poder ligar, dizer que tô sozinho E te chamar pra casa Preciso da tua voz aqui no meu ouvido Cantando Caipão e te mostrar A última do disco dos novos bairros E eu, aflito, penso em te encontrar Que eu sei que a paz já faz parte de ti Vale a pena esperar E eu que nem sou mais menino de Andar perdido por aí Mas gosto de perder a luna Quando você olha de mansinho E pede pra eu continuar Preciso que a terra gire logo Pra eu poder dançar Puxar a tua mão e te levar pra rua Preciso da tua voz E soando no ar Cantando qualquer coisa Eu não vou me importar Apenas acompanho os teus mistérios E eu, aflito, penso em te encontrar Que eu sei que a paz já faz parte de ti Vale a pena esperar E eu que nem sou mais menino de Andar perdido por aí Mas gosto de perder a linha Quando você olha de mansinho E pede pra eu continuar Se tu vai embrasando Eu te mostro o jeito que eu faço Não espero um segundo Se tu vem com mistério Eu levo a sério Eu dou uma volta no mundo Se tu fica comigo Eu não me controlo Eu pisco e perco o sentido Se tu volta no outro final de semana Eu paro o tempo no domingo Final de semana E eu aqui cantando E tu contando estrelas Nas paredes do hotel Mas essa distância Aparece um oceano E lembro a gente se encontrando Pra fazer o tempo parar E eu que não sou mais menino de Andar perdido por aí Mas gosto de perder a linha Quando você olha de mansinho E pede pra eu continuar E aí E aí Obrigado.